Ah, minha quarentena? Vem cá, minha filha, que você não vai embora, não? Não, porque eu estou com a impressão que você já quer morar aqui. Não, não, deixa eu me explicar. Porque no começo era assim. Era 15 dias eu vim tudo de casa porque era quarentena. E agora eu já te falo, já tem 30 anos? É, minha filha, não, você me pediu aqui pra me lhe dar pra ler. Se você acabar um pouco mais rápido, eu não tenho uma vida lá fora. Eu não sei se você tem, mas eu quero conseguir, eu quero sair. Barra da vida, só eu peço nem mais força, eu tô com saudade. Se tivesse como você já me lhe daria, eu ia gostar tanto. É, não, obrigado mesmo, só que eu queria dizer isso aí, senão eu vou ter que fechar sem ser feriado. Com a sua boca dela na minha filha. Ah, diabos, ah, diabos. Ah, diabos.